Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à Facility Route. Meu nome é Marcelo Telles e eu sou desenvolvedor na Facility Route. A Facility Route veio para facilitar e simplificar o transporte fretado. O nosso objetivo é digitalizar as informações do seu transporte fretado. Nós utilizamos as mais recentes tecnologias de geolocalização e APIs de mapas. Neste vídeo eu vou mostrar para você algumas funcionalidades do nosso sistema. Venha comigo! Aqui em nosso sistema temos diversas ferramentas. As rotas são feitas internamente por nossa equipe, coordenada pelo João Simas. Após a geração das rotas, elas ficam disponíveis para que você e todas as pessoas responsáveis pelo seu transporte fretado possam consultar. Desde motoristas, funcionários e gestores do seu transporte fretado. Nestas telas que eu vou mostrar agora, todos vocês terão acesso. Existe uma primeira tela onde a gente pode fazer consulta. Nesta demonstração, temos apenas algumas rotas para exibição de fins de teste. Por exemplo, vamos pegar uma rota. Quando você seleciona uma rota, são exibidas três informações fundamentais. Primeiro, temos aqui como se fosse uma planilha com todos os códigos. Aqui a gente colocou códigos, mas a gente pode colocar os nomes dos seus colaboradores, o endereço onde eles moram e o endereço onde eles vão embarcar e qual o horário que cada um vai embarcar. Além dessas informações no formato de planilha, inclusive essas informações você pode fazer o download delas numa planilha Excel. Você salva ela e todas essas informações que estão no sistema podem ser então colocadas numa planilha. E esse layout de planilha, eles podem ser customizados conforme a sua necessidade. Além desses dados no formato de planilha, temos também um mapa no qual você pode dar zoom, você pode aumentar aqui o mapa e pode, por exemplo, olhar de perto qual é o local de embarque. Inclusive, você pode utilizar a visão Street View e colocar aqui o bonequinho em algum local e visualizar qual é o local que a parada ficou localizada. Então, um mapa bem dinâmico que permite você ter uma visualização bem completa. Saindo aqui da tela do mapa, você pode descer aqui para outra informação que vem a ser um passo a passo que você pode olhar qual é o horário que cada endereço vai ser visitado e depois quais são as ruas que o motorista vai precisar se deslocar. Estas duas informações que eu mostrei por último, tanto o mapa quanto o passo a passo, podem ser exportadas. Essa informação do mapa, ela é exportada num arquivo de formato KML, então você pode colocar isso num outro sistema de mapas, como por exemplo, o Google Maps. E também você pode fazer o download deste passo a passo aqui num arquivo PDF e aí você pode passar para alguém consultar no modo offline. Além destas informações aqui de consulta, que a gente visitou num primeiro momento, temos também a possibilidade de visualizar mais de uma rota ao mesmo tempo no mapa. Neste exemplo, vou habilitar uma rota de São Leopoldo até a nossa universidade aqui da região, até a Unicinos, e depois uma rota de Novo Hamburgo até a Unicinos também. Então, nessa visualização aqui, deixa eu dar um zoom aqui, é possível olhar no mesmo mapa várias rotas com todos os pontos de embarque. Além disso, o nosso sistema permite a inserção de rotas já existentes, que foram geradas em outros sistemas, para que a gente possa comparar a rota de outros sistemas com a rota gerada pela Facility Route. Esta tela permite, então, você analisar quais eram as rotas que você já tinha e quais são as rotas que nós estamos propondo, para você ter uma visão bem detalhada e assim poder tomar as decisões com base em dados reais e dados projetados. Junto nesta tela, que tem várias rotas num único mapa, também é possível olhar um resumo de cada rota. Então, cada rota vai ter uma série de informações com relação à sua taxa de ocupação, a sua quilometragem, o seu percentual de lugares vagos, o seu horário de início, o tempo da rota e todas as informações que são necessárias para a sua tomada de decisão. Depois dessa tela de consulta, você pode fazer a exportação de todas as rotas que estão aqui. Então, todas essas informações que aparecem aqui embaixo podem ser exportadas para uma planilha Excel e também pode ser exportado uma lista de todas as pessoas que estão afastadas das paradas, dos pontos de embarque, a uma distância determinada. Por exemplo, todo mundo que está afastado a mais de um quilômetro dos pontos de embarque, vamos supor que você queira oferecer o vale-transporte. Então, a gente pode parametrizar essas informações e você pode ter uma lista detalhada de quais são as pessoas que precisam de vale-transporte. Por fim, vamos supor que você precise contratar pessoas e você deseja saber se as suas rotas atendem os endereços dessas pessoas novas que vão ser contratadas. Você pode digitar aqui, por exemplo, o nome de uma rua. Neste exemplo, eu vou digitar uma rua que está afastada e não passa nenhuma rota perto dela a menos de um quilômetro. Então, o nome da rua é Afonso Link, Afonso Link aqui em São Leopoldo. Digitei o nome da rua e vou fazer uma busca e agora eu vou clicar para exibir as rotas. Nesse caso, ele não achou nenhuma rota, então eu vou aumentar o raio da busca para cinco quilômetros. E vou fazer a busca novamente. Olha só que bacana. Então, a gente consegue saber quais as rotas que poderiam ser utilizadas por uma pessoa que mora, por exemplo, neste endereço. E assim você pode fazer uso das consultas para tomar as suas decisões e facilitar a sua busca de informações acerca do seu transporte fretado. Então, neste vídeo, vimos algumas funcionalidades simples do sistema da Facility Route. Nós estamos à sua disposição para digitalizar as informações do seu transporte e assim facilitar o seu dia a dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que a Facility Route possa, em breve, ajudar a sua empresa, todos os seus colaboradores e fazer o seu transporte muito mais simples. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho